Música A Câmara de Vereadores participou na manhã desta quarta-feira 15 de dezembro da solenidade de entrega da ambulância para a Santa Casa de Campo Grande adquirida por meio de emenda parlamentar coletiva municipal Todos nós juntos trabalhamos por conta dessa emenda coletiva para que fosse possível a entrega de uma ambulância para o principal hospital do Mato Grosso do Sul É a Câmara de Campo Grande trabalhando em favor da população Esta é uma contribuição maravilhosa Vai nos permitir proporcionar aos nossos pacientes um transporte simples, mas firme Porque esta ambulância é equipada com oxigênio, com maca e com armário multiprofissional Uma iniciativa de 20 vereadores da Casa de Leis que destinou 250 mil reais para a aquisição de uma ambulância para a Santa Casa aperfeiçoar a qualidade nos atendimentos dos pacientes Música 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 Música